Música 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 Olha isso ai Música 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 Senhor Jesus Música Música Imagina se não tem um rio aí. Que dia de ter um rio? Meu Deus! Qual a temperatura, filha? Senhor, tenha misericórdia de nós. Vai pôr dentro da água, hein? É. Vai pôr dentro da água, olha a temperatura. Calma sua mãe pra cá, olha a mãe. Senhor, tenha misericórdia de nós. Vem! Vem! Vem, Guira! Vem! Vem, Guira! Vem! Vem! Vem, Guira! Vem! Vem! Vem, Guira! Vem, Gua! Fala na verdade, parece que você não é o rio aqui. O que vai fazer? Vem! Vem! Senhor Jesus Está fumando Olha isso aí Olha, fogo dos dois lados Fogo dos dois lados Não, chega no rio ele para Ele não vai passar para cá Está ali para lá Vem, vem, vem Vem, vem doido aqui Dia de terror, misericórdia Irmã, fique e paz Qualquer coisa é por dentro da água Ela vai ficar só com o joio de fora A casa não vai queimar, é tudo de ferro Que paz, esquece a casa, irmã Vamos salvar nossa vida